Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para a notícia de hoje Galera é o seguinte, acompanhando a notícia de ontem que a gente falou sobre a Sony e a Take-Two Um rumor pesadíssimo que a Sony estaria em conversas avançadas para adquirir a Take-Two Aparentemente por enquanto não vai rolar, né? Um repórter lá do Japão, Yuji Nakamura, tweetou e falou que representantes da Sony disseram a ele o seguinte Todo mundo, incluindo a Wedbush, que foi um dos sites que falou essa informação, já sabia disso Mas aqui está para registro, a Sony confirmou para mim que não há verdade nos rumores que vai adquirir a Take-Two Então, por enquanto, não teremos GTA exclusivo para a Playstation Como eu falo, eu acho que seria uma coisa bem predatória para a indústria se a Sony adquirisse a Take-Two Ia ser complicado Por outro lado, essa informação veio de terceiros A Sony falou para esse cara e a única confirmação que a gente tem é que ele disse isso Essa história ainda está mal contada, mas por enquanto vamos assumir que essa história está morta Obviamente vamos ficar de olho bem próximo para saber sobre esse negócio Mas, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a Sony está muito quieta nos últimos tempos Muito Eu acho improvável que eles não estão fazendo nada Eu acho que é possível eles estarem não fazendo nada, né? Acho que é possível Mas eu acho que alguma coisa eles estão planejando por trás dos panos aí e que ninguém sabe Pode não ser a aquisição da Take-Two? Claro, isso aí eu imaginei que era muita loucura Mas pode ser a aquisição de outros estúdios, pode ser coisas novas Vamos esperar E ainda com o Playstation, a gente sabe que o Playstation 5 está aí já, né? Daqui a pouco ele chega, daqui a pouco, sei lá, um ano, dois anos, sei lá Mas está próximo e é claro que já está na sua fase de desenvolvimento já avançada, né? E aí saiu uma patente que foi registrada em outubro de 2018 Mas agora que a galera viu essa patente e começou a publicar Mostrando algo interessante que eu não sei bem como funcionaria Mais aqui, ó O console da empresa teria a capacidade de aprender os hábitos do usuário E adaptar a experiência de jogo automaticamente Para otimizar todas as funções dos sistemas com base no perfil comportamental do dono E assim, é uma tecnologia que a gente já conhece, mas nunca foi utilizada em console Isso está aqui Falou que o console teria uma profunda rede neural de aprendizado Que funcionaria com base em memórias construídas a partir de ações passadas do jogador Essa tecnologia já foi utilizada, mas de outra maneira, no Zenfone 4 Selfie Pro, por exemplo Possui um carregamento inteligente, quando ativado memoriza o comportamento do dono Para gastar menos bateria, adaptando a ativação de cada função de maneira mais precisa É então, imagina assim, o que eu imagino Todo jogo tem, assim, em questão de jogo Em questão de interface eu não sei bem Não sei, mas olha só Em questão de jogo, né Por exemplo, a Thaís, minha namorada Ela joga sempre Eu uso ela sempre por causa disso Que ela joga no inverted axis Tipo assim, quando você bota pra cima ele vai pra baixo Quando você bota pra baixo ele vai pra cima Mas, quando é esquerda e direita ela não muda Então vai entender Mas ok, ela usa isso Sempre Então todo jogo que ela abre Ela vai lá e tem que mexer Com esse aprendizado de inteligência artificial O que a gente deduz é que isso seria automático Eu não sei o quão relevante e útil isso seria Com o tempo a gente vai ver Vamos lembrar que isso aqui é a patente, tá Pode ser que isso nunca vá a Playstation É só uma especulação Bom, galera, e agora? Brasil sempre tem problemas, né? Netflix anuncia o aumento de preços no Brasil Vamos ver se eles deram alguma justificativa A declaração da Netflix é a seguinte Eles falam Mudamos nossos preços de tempos em tempos Pra continuar investindo no melhor entretenimento Além de melhorar a experiência da Netflix Para nossos membros do Brasil É, não tem justificativa nenhuma Eles só aumentaram e falaram Então, queremos aumentar o preço O aumento do preço não é muito alto A gente sabe que a Netflix é extremamente barata Para o que oferece Mas, mesmo assim, aumenta Tá aqui, ó O básico, o pacote básico HD Tela única É R$19,90 Vira R$21,90 A assinatura de duas telas Era R$27,90 Vira R$32,90 E a de quatro telas Ultra HD Muda de R$37,90 Para R$45,90 Não são, né? Muito absurdo Mas é um aumento E sempre é ruim E assim, esse aumento aparentemente foi no Brasil Não sei se em outros lugares do mundo terá Que é assim, né? Em outros lugares do mundo tem concorrência, né? Em outros lugares do mundo tem trocentos serviços de streaming E aqui no Brasil Até tem como Você usar os outros serviços de streaming Mas tem que fazer um monte de treta Por exemplo, eu uso o Amazon Prime E não amo treta Para pegar coisa lá e tal Tem que ser comprando bagulho americano e tal Cheio de confusão Não só o Amazon Prime Mas diversos outros Enquanto não tiver concorrência na Netflix Vocês vão aumentar o preço E ninguém vai falar nada Não tem mesmo como falar Até porque não é muito caro também E o brasileiro já foi assolado por TV a cabo Por décadas e décadas Estão pagando fortuna de TV a cabo Olhando o preço do Netflix e falar Cara, pelo amor de Deus, né? Pois é Bom, galera, Devil May Cry Um jogo aí incrível Vocês podem ver minha review Meus gameplays Adorei, adorei Achei o jogo sensacional Vai ter um novo modo de grátis Um novo modo grátis Obrigado, Capcom aí, ó Obrigado Tá aqui, ó Então Esse modo, que é o Bloody Palace Já teve em todos os jogos da franquia Eu gostaria que tivesse sido lançado junto com o Devil May Cry Não de tempos depois Mas dia 1º de abril Fala sangrento, né? Dia 1º de abril Vai sair pra todas as plataformas É aquele negócio São hordas de inimigos Que você vai derrotando Vão ficando mais fortes e tal É um modo que sempre foi muito divertido Nos antigos lá Então, né Vai voltar nesse aqui também E agora, né? Eu acho que a gente sempre tem que comentar Porque eu acho engraçado, né? Anthem Pois é, Anthem O Anthem está com novos bugs Teve um update aí Que teoricamente era pra consertar os problemas do jogo E trouxe novos bugs Tá? Dois bugs Um bugs bizarro Cara, mostra Esses bugs Só mostram Que o jogo está extremamente mal polido Assim Mas coisa vergonhosa Nem vagabundo saindo da faculdade De design de games Vai deixar uns erros bobo desse Sabe? Que dirá A porra de uma empresa Gigante Como a BioWare Né? E tá aqui, ó O que acontece? Tem um bug agora Que o jogo Por exemplo Você tem várias Várias coisas pra equipar Né? E cada coisa que você equipa Tem um nível E aí você equipa um monte Vai aumentando seu nível Né? De poder E você vai ficando mais resistente aos inimigos O que aconteceu agora? Em vez de você Né? Por exemplo Eu tô com Vamos chutar Eu tô com 10 itens Level 100 Aí eu vou tomar X de dano Mas se eu tiver 10 itens nível 100 E um item level 30 Eu vou tomar mais dano Do que o cara que tá com todos os itens level 100 Ok? Simples entender isso O que foi descoberto é que Se você tem Sei lá 10 itens nível 100 Aí você tem 9 itens nível 100 E um nível 30 Se você tirar O que é nível 30 Ficar sem nada Zero Você vai tomar menos dano Igual se o cara que tivesse Tudo level 100 Ou seja Só precisa ter um equipamento E deixar tudo vazio Que você vai tomar o mesmo dano Se você tivesse com todos Tá aqui ó O cálculo feito pelo jogo Deixa slots de itens que ficaram vazios Portanto um jogador Que tem equipado dois itens lendários E um outro nível abaixo Será mais fraco Do que o jogador Que tenha dois itens lendários E deixar o terceiro slot vazio E aí tem um outro Tem um bug de vida infinita Que você faz um glitch Com o Storm Fica com vida infinita E faz o que você quiser Muito bom Bom galera E pra finalizar a gente tem informação De que o estúdio Por trás do consagrado Left 4 Dead Está com um jogo novo O Turned Rock Studios Anunciou um shooter zumbi Chamado Back 4 Blood E fala aqui ó O estúdio planeja voltar as raízes Ao mesmo tempo que as inova Com a pretensão de superar Tudo que fizemos anteriormente A empresa deixa claro Que esse não será um título Do Battle Royale E não é Left 4 Dead 3 O jogo vai ter uma campanha tradicional E vai ser um Vai ser um cooperativo De zumbis E assim A gente já viu vários jogos desses Serem lançados E ser um fracasso completo Teve aí o Overkill The Walking Dead Que foi terrível E diversos outros jogos Nesse estilo Que foram bem ruins Então Quem melhor Pra fazer Esses jogos Desse estilo Vieram do Left 4 Dead Então a galera Que desenvolveu o Left 4 Dead Só fazendo um novo Mesmo estilo Você consegue ver Tomara que seja bom Não tem data de lançamento ainda E fala que deve sair Pra Playstation 4 Xbox One E PC Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON